Mais de um milhão de reais serão investidos em projetos de combate à violência e discriminação às comunidades tradicionais. A repórter Patrícia Scarpin tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. As comunidades tradicionais de matriz africana podem buscar esses recursos através de uma chamada pública. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a secretária de comunidades tradicionais da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Silvania Euclênio. Boa noite, secretária. Quem que pode buscar informações dessa chamada pública? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Renata e as pessoas que nos assistem. Essa é uma chamada pública voltada para povos e comunidades tradicionais. São aqueles que o decreto 6040, assinado em 2007 pelo presidente Lula, estabelece como povos tradicionais, que seriam os terreiros e os quilombos. Como esses valores devem ser empregados? O edital, no valor de 1 milhão e 200 para cada um dos dois segmentos, ele poderá acolher de 10 a 20 projetos, Dependendo do valor proposto pela entidade que entrar, porque são valores de 60 mil a 100 mil. Esse dinheiro deve ser aplicado no fortalecimento institucional desse segmento populacional. O que seria? Formação para poder elaborar projetos, para acessar recursos do governo, para fazer o controle social de políticas públicas, formação para recuperar valores tradicionais de matriz africana preservados no Brasil e também para recuperar valores relacionados à questão do meio ambiente. Secretária, por que é importante que essas comunidades busquem esse recurso? As comunidades tradicionais, elas entram na pauta do governo formalmente, muito recentemente, a partir do decreto 6040 que eu citei de 2007. Então, a relação institucional delas com o Estado é muito recente. São comunidades que ainda não dominam, não conhecem as políticas públicas, as quais têm direito, não sabem como acessá-las, são dos segmentos mais vulneráveis da sociedade brasileira. A formação é no sentido de que elas se apropriem da forma de acessar as políticas públicas e adquirem os instrumentos para chegar a acessar tais políticas. Obrigada pelas informações. Lembrando que a chamada pública está disponível no site da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. As propostas devem ser encaminhadas até o dia 24 de maio.